Tá na cara Simbora minha banda Que eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer A ir embora Bora Juzinho Vai ser muito melhor assim Ó o Xoxi Reggae Se você ficar Vai me fazer Bora cantar meu povo Vai me fazer Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar E abraçar Ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe O meu coração Não quer mais sofrer Na solidão Canção de viver Com você Tá na cara Que eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Sofrer Fazer chorar Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Se você ficar Vai me fazer Sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar E abraçar Ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe O meu coração Não quer mais sofrer Na solidão Canção de viver Com você Viver contigo sem poder